Coloca a minha querida Day Oliveira que já vem, olha aí ó, ó o movimento minha gente, da Ranulfo Marques Leal, esquina com a Rosário Congro, movimentação intensa, como é o dia inteiro. E esse trecho aqui né Day, em alguns momentos tem aí, aliás tem os momentos de pico, que é de manhã quando o povo tá indo pra trabalhar, no final da tarde voltando pra casa, muita carga, descarga muito caminhão, muita carreta passando por ali. E um dos horários também de pico é o horário de almoço, esse momento que muita gente tá saindo do trabalho, indo pra casa e alguns acidentes já foram registrados por aí. Minha querida patrulheira, primeiramente, bom dia pra você, muito obrigado, valeu mesmo, tamo junto aqui no TVC agora. Como que tá o movimento agora na Ranulfo Marques Leal, minha querida, com você. Olá Rude, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC agora, desta quarta-feira, o dia esquentou e olha só, como você disse, eu estou aqui no cruzamento da Ranulfo Marques Leal com a Avenida Rosário Congro. Esse é um dos horários, Rude, em que o movimento é muito intenso, ó, carros o tempo todo passando, muitos caminhões, fica até complicado diante desse movimento, esse tráfego intenso de veículos aqui, até mesmo ouvir você aí do estúdio, porque passa um atrás do outro, como você e as pessoas que estão em casa podem perceber. E esse aqui é um trecho que a gente sabe que é um pouco perigoso, né, porque, ó, não tem sinalização justamente onde o nosso repórter cinematográfico, o Max Silva, está mostrando, não tem uma sinalização semafórica. Então, é um trecho perigoso, porque se tivesse uma sinalização, as pessoas respeitariam mais e muitas vezes acontecem acidentes aqui neste local, neste cruzamento, justamente, né, as pessoas passam por aqui, às vezes, com pressa, desrespeitam o limite de velocidade permitida, então, causa todo esse perigo à vida de algumas pessoas. Mas é uma situação que o Departamento de Trânsito aqui de Três Lagoas sempre tem analisado e tem falado a respeito. Então, Rude, esse é o cenário. De manhã, como você falou, na hora que as pessoas saem para trabalhar, agora na hora do almoço e no final da tarde, é isso aqui. É carro passando, é moto passando e caminhão, o tempo todo. Ao meu lado esquerdo aqui, não para de entrar caminhão pela cidade. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Ô, Dara, primeiramente, muito obrigado aí pela sua participação, pela entrada ao vivo aqui. Agora, pede para o nosso querido Max Silva dar mais um giro 360 aí para a gente mostrar para quem está em casa o movimento nesse momento, hein? Movimento agora, horário de pico, horário de almoço, muitos trabalhadores indo e voltando. Pode dar um giro aí, pede para o Max girar 360 graus. Para você que está... Pode encher a tela aí, pode encher a tela, meu querido Lucas, no lasco, no laço. Isso, encher a tela com o link para mim, por favor. Isso, boa, garoto. Olha, então você está vendo nesse momento aí o cruzamento intenso. Você vê que tem muita gente vindo do centro, sentido do bairro, o pessoal que está saindo do trabalho, que está indo para casa para almoçar, esse é o movimento que a gente sabe que é corriqueiro, é normal. E a Ranufo Marques Leal há muito tempo deixou de ser rodovia. É uma avenida que trafega não só caminhões, carros pequenos, transporte, motocicleta o dia inteiro, pedestre, porque tem um... Ali a Ranufo, gente, tem comércio para caramba, tem muita loja, tem muita mecânica. Opa, calma aí, Max, vai com calma aí, vai com... Vai que você deve deixar tonto aqui. Então a gente vê... Só que isso aqui já não é mais compatível com a cidade, minha gente. Esse número, esse grande número de caminhões passando aqui pela Ranufo Marques Leal não é mais compatível com a situação real que nós temos neste momento. A Ranufo Marques Leal não é mais uma rodovia. Não tem como mais ser vista dessa forma. A gente precisa do anel viário o mais rápido possível. Olha a quantidade de caminhão. E cruzando a cidade. Cruzando a cidade literalmente, porque a gente sai do centro e rapidinho já está ali pela Rosário Congra. A gente já está na Ranufo Marques Leal. Olha esse cruzamento, que perigo. Olha a situação desse cruzamento aí. Os carros se aglomerando, se amontoando ali para poder fazer a conversão. Mais carros chegando. E não para. Entendeu? Porque o movimento desse horário, esse horário de manhã e à tarde, é assim, é o tempo todo. E é por isso que nós estamos tendo grandes registros de acidentes. Acidentes graves. Acidentes que podem estar tirando vida de três lagoenses. Então você que está me acompanhando agora, você está vendo ao vivo, viu? Essa imagem é de agora, ali da Ranufo Marques Leal, com o cruzamento. Ali é cruzamento com a Rosário Congra. Será que um semáforo resolveria? Porque, repito, não é mais rodovia. É uma avenida aqui da cidade. Será que um redutor de velocidade, uma lombada eletrônica? O que dá para ser feito para sanar esse problema? Olha o risco, olha o perigo. Para os motoristas, para os pedestres, ciclistas, motociclistas. Bom, para a gente saber o que pode ser feito, nós fizemos o seguinte. Nós fomos conversar, primeiramente, com quem vive essa realidade diariamente, ou seja, pedestres, comerciantes, pessoas que moram ali, que precisam passar por aqui. E também buscamos o departamento municipal de trânsito. O cruzamento ali, como a gente já disse, da Rosário Congra com a avenida Ranufo Marques Leal. Que continua sendo palco aí de grandes acidentes de trânsito. Comerciantes da região estão pedindo com urgência a implantação de uma sinalização mais eficaz. E aí, repito, pode ser um semáforo, pode ser uma lombada, pode ser uma lombada eletrônica, qualquer tipo de redutor de velocidade. Né? Enfim, nossa querida Ana Cristina preparou um material para a gente. Vamos ver. O motociclista não respeitou a preferencial e colidiu com um veículo que seguia pela avenida Ranufo Marques Leal, sentido Campo Grande. O impacto foi tão grande que a motocicleta ficou destruída. O condutor e passageiros foram arremessados longe. Um já recebeu alta e o outro segue internado em estado grave. Isso já tem sido rotina nesse cruzamento. A empresária Glaucia Jaruxi, que tem um comércio bem na esquina deste cruzamento, tem presenciado cenas horríveis no local. É toda semana, é um acidente, acidentes graves, não é uma coisa assim simples. A gente sempre está socorrendo as pessoas. Glaucia disse que já fez várias solicitações, mas sempre apresenta uma justificativa para a não implantação de um semáforo no local. Na verdade, um fala que é o DENIT, que não pode colocar um semáforo por causa do asfalto, por causa da continuidade que não tem o asfalto. Aí o outro motivo é por causa da drenagem. Desde lá do Cristo, abrir o semáforo, o pessoal já vem em alta velocidade. E as pessoas da Rosário Congro também no cruzamento não param. Assim, se vir a fiscalização, vai ver como que é isso na hora do pico. A empresária diz ainda que outra problemática enfrentada é a demora para o resgate chegar quando acidentes ocorrem no local. Às vezes você não consegue falar na hora, você liga na polícia, você também não consegue falar na hora. Às vezes você tem que ligar para um amigo que trabalha no SAMU para pedir. O diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, disse que esse é um problema de conhecimento do departamento e que algo já tentou ser feito no local. Faz muito tempo, nós já tentamos, já fizemos o prefeito Ângelo Guerreiro, já fez licitação, compramos um semáforo naquele local. Só que enquanto não houver pavimentação do restante da Rosário Congro, a gente não consegue colocar um semáforo naquele... Está em licitação agora. Toda aquela região vai ser pavimentada. Durante as obras mesmo, quando começarem as obras, eu vou pavimentar ali, nós já vamos entrar com um projeto no Benito para conseguir uma liberação para colocarmos o semáforo ali. A rotatória existente nesse cruzamento também é alvo de críticas pelo tamanho. Quem faria essa intervenção seria o Denit, que é aquela que está lá, foi eles que fizeram. Nós podemos sinalizar o trecho da Rosário Congro. Infelizmente, aconteceu esses acidentes, tem acontecido acidentes ali, mas a gente percebe que é um pouco desrespeito à sinalização existente, Ana, infelizmente. Para resolver o problema desse conflito entre veículos pesados, carretas e os veículos leves, foi que a obra do contorno rodoviário foi projetada. Entretanto, até hoje, as obras ainda não começaram. Hoje, a Ranufa é uma avenida extremamente urbana, com comércio dos dois lados. As pessoas utilizam ela para fazer o seu vai e vem, da sua casa, ao trabalho, à escola, ao serviço, ao lazer. Então, o ideal seria tirar esse tipo de veículos dali, que são os veículos de grandes dimensões e pesados.